Oi gurias e gurias, tudo bom? Hoje eu vim trazer vídeo de batom pra vocês, tá? Batom da Eudora. A Eudora deu uma reformulada aí na linha Sol, trouxe novos produtos, trouxe novos batons, novas cores e hoje eu vim falar de batom pra vocês, tá? Eu comprei algumas cores desses batons e eu vou passar nos lábios pra vocês verem como que fica no batom de pele. A gente vai falar de batom hidratante. Eu acho que agora pro inverno a gente precisa do batom hidratante, tá? Vou dizer o que a marca diz aqui. Solkisme hidratante, a evolução do batom hidratante com textura hidragel. Sim, eu sinto, vocês vão ver que quando eu passar nos lábios, vocês conseguem ver assim, parece até que é um gloss que tem nos lábios, sabe? Nossa, maravilhoso, eu amei. Eu comprei três cores desses batons, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou colocar aqui nos lábios pra vocês e aí vocês me deixem aqui nos comentários qual que vocês gostaram mais. Eu gostei das três cores que eu amei. Eu amei as cores que eu comprei. Eu comprei castanho, passarela, nude veludo e malva da moda. Aqui diz que a gente tem oito novas cores, mas eu acredito que esse malva da moda e esse avelã já tinha, tá, gurias? Eu não adquiri eles, mas eu acho que já tinha. Sabe quando tu lembra do nome? Aconteceu isso comigo. Então a Eudora diz que ele é um batom cremoso, mas hidratante, tá? E por ser então um batom assim, ele transfere. A evolução do batom hidratante com a textura hidrogel é porque eu acho que nem sempre um batom cremoso e hidratante vai ter essa aparência que vocês vão ver aí no vídeo quando eu passar nos lábios pra vocês, tá? R$ 23,99, acho que eu já falei, né, o preço deles. R$ 3,7 gramas, oito novas cores e vamos pros batons nos lábios. R$ 4,7 gramas, oito novas cores e vamos pros batons nos lábios. R$ 4,7 gramas, oito novas cores e vamos pros batons nos lábios. R$ 4,7 gramas, oito novas cores e vamos pros batons nos lábios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.